Dona Luzia foi uma das primeiras a chegar. A dona de casa, que mora em Pontal da Araguaia, município pouco mais de 500 quilômetros de Cuiabá, conduz o irmão de 72 anos pelas mãos. Seu Pedro Ferreira é portador de uma neuropatia grave que afetou a audição e a fala. Eu quero ver meu irmão curado, porque ele é meu irmão. Então ele é sangue do meu sangue, então o que eu puder fazer para ele eu faço. A abertura da 14ª edição da Assembleia Itinerante foi marcada pela demanda em saúde. Outras dezenas de pessoas buscaram atendimento nas áreas clínica, ortopédica, neurológica, urologia, fisioterapia e nutrição. Nós temos aí algumas demandas paradas no município, especialmente na questão de urologia e neurologista. E isso vai desafogar um pouco aquilo que nós já estávamos acumulado. Essa data de hoje é muito importante e vai ficar marcado na memória dos pontalenses, porque a Assembleia está saindo da capital e vindo ao interior. Então quem tem a ganhar com isso aí é o cidadão que mora aqui. Desconcentrar o diálogo e os serviços oferecidos pelo Legislativo Estadual é visto com bons olhos. A proximidade com a população oportuniza um debate franco sobre as respostas do poder público frente às necessidades da população. Cumprir mais uma etapa de todos os serviços que essa estrutura oferece à sociedade aonde ela passa. A população precisa dessa proximidade com o deputado. Essa era a nossa ideia, trazer os deputados para conversar com o povo, para ouvir a população. A Assembleia Itinerante em Pontal do Araguaia também ofereceu cursos de capacitação para professores da rede pública e agentes de saúde. A inovação ficou por conta do trabalho com alunos da rede pública na Escola Estadual São Miguel, onde mais de 420 estudantes do ensino fundamental e médio participaram das atividades da Escola Legislativa em Movimento. Trazendo a Escola Legislativa em Movimento, onde estamos oferecendo palestra, educação ambiental, entretenimento dos professores da escola aos alunos da rede municipal e estadual da região do Araguaia. E aqui hoje também, com incremento na área de saúde, social, levando todo o serviço à cidadania. Foram oferecidas oficinas ambiental, cultural e palestras sobre temas que farão diferença na qualificação do aluno. Isso é importante e ajuda o aluno, colabora na formação dele, para que lá para frente, para o Enem e em diante, ele consiga desenvolver um bom trabalho, uma coisa para o futuro dele. E servirá para uma maior amplitude do conhecimento a respeito do próprio contexto e daqui nós possamos ter uma consciência de como a política é importante, a Constituição interfere na nossa vida no meio social. Ao longo do dia, foram oferecidos diversos serviços para a população de Pontal do Araguaia e dos municípios vizinhos. Além do atendimento de especialistas em diversas áreas da saúde, quem passou pelo evento pôde realizar exames, recorrer ao atendimento jurídico, corte de cabelo e confecção de documentos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, destacou a iniciativa de estar mais presente no dia a dia da população, ao levar às regiões mais distantes da capital toda a estrutura do Legislativo. Cumprindo com a nossa meta, que é até o final desse mandato, nós atingirmos todas as regiões e todos os municípios. Essa é a nossa meta e nós estamos cumprindo ela. Pontal do Araguaia é banhada pelos rios Garças e Araguaia. A região é privilegiada por belezas naturais, como a Serra Azul e parques de visitação pública. Moradores de General Carneiro, Barra do Garças, Ponte Branca, Novo São Joaquim, Araguainha, Torichorel, Ribeirãozinho, Novo São Joaquim e Araguaiana participaram da 14ª edição da Assembleia Itinerante. E aí E aí E aí Obrigado.